Nessa videoaula eu trago para você a correção de uma questão que aborda um dos temas mais cobrados aí nos melhores vestibulares e no Enem. Vale muito a pena você assistir. Oh gente professor, e que tema tão importante é esse? Esse tema é geometria espacial, um tema super legal. Lembro que essa questão 153 caiu na prova azul com o número 167, uma questão muito interessante. Então veja, um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno e atender a demanda de água da população por um período de exatamente sete dias consecutivos. No oitavo dia o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para pi. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a qual dessas opções. Olha que interessante. Então vamos imaginar a caixa d'água em forma de um cilindro. Diz que o diâmetro interno da base é 5 metros. Então o raio dela, que é a metade do diâmetro, é 5 sobre 2. Então vamos primeiro procurar o consumo semanal de água desse povoado. São 100 habitantes por um período de exatamente sete dias, então vezes 7, e o consumo de cada habitante é de 120 litros diários. Então quanto que isso dá? Pense bem, 7 vezes 12, 84, 1, 0, 2, 0, 3, 0, só colocar aqui. Esse é o consumo de água desse povoado. Então a caixa d'água tem que ter essa capacidade. Antes de iniciar o cálculo do volume da caixa d'água, eu preciso lembrar a você que um metro cubo de água é exatamente mil litros. Mas professor, eu sou como São Tomé, só vem pra crer, gente. Eu acho que é a prática que faz a gente entender o sentido. E por isso esse canal é Matemática Simples e Prática, porque eu gosto de trazer na prática como que funciona a matemática. Veja um pequeno vídeo onde eu faço uma demonstração que um decímetro cúbico cabe um litro e que um metro cúbico cabe mil litros. Vou partir aqui da prática de uma situação problema que vai possibilitar a você entender detalhadamente como funciona esse negócio aí de medita de capacidade, ok? Vou mostrar na prática para você como um decímetro cúbico tem capacidade para exatamente um litro. Veja, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de profundidade e 10 centímetros de altura. 10 por 10 por 10. Ou seja, um decímetro cúbico. E veja que um decímetro cúbico cabe exatamente um litro de água. Como você viu na prática, um decímetro cúbico, 10 centímetros de largura por 10 centímetros de profundidade por 10 centímetros de altura, tem capacidade para um litro de água conforme a ilustração. Agora vamos supor que a gente pegue esse decímetro cúbico que tem capacidade para um litro de água e o coloque em um metro cúbico. Uma filhinha dessas tem 10 cubinhos de um litro, ou seja, 10 litros. Mais outra filharinha de 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros, 50 litros, 60 litros, 70 litros, 80 litros, 90 litros e o fundo completo cabe exatamente 100 litros. Se colocarmos mais camadas da mesma altura em cima dessa, 200 litros, 300 litros, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil litros. Então, um cubo de um metro de largura, um metro de altura e um metro de profundidade, ou seja, um metro cúbico, tem capacidade para exatamente mil litros de água. Então, como você viu na montagem, mil litros é um metro cúbico. Então, 84 mil litros são 84 metros cúbicos. E a fórmula que me permite caçar volume do cilindro é volume do cilindro, é πr2h, onde eu já tenho o volume do cilindro, que é 84, que vai ser π, que diz que é para a gente usar 3, raio ao quadrado, que é 5 meios ao quadrado, vezes altura, que é a única coisa que a gente não tem, mas a gente vai achar. Então, 84 é igual a 3. Primeiro eu faço a potência. Antes de fazer a potência, nada. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Agora eu já posso passar esse 4 multiplicado para o primeiro membro. 4 vezes 4, 16, elevei 1. 4 vezes 8, 32 e 1, 33. 3 vezes 25, 75. Trocando de lugar e isolando o H, deu 336 dividido por 75. Aqui dá 4. 4 vezes 5, 20 para 26, 6. Elevei 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30 para 33, 3. Agora eu coloco uma vírgula no quociente, me dá à direita, colocar um zero no resto e transformar 36 em 360 décimos. No quociente, 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Elevo 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30 para 36, sobra 6. Agora já passou da vírgula, posso pôr um zero aqui. 8 vezes 5, 40 para 40, nada. Elevo 4. 8 vezes 7, 56 com 4, 60. Deu certinho. 4,48. Alternativa correta. Novamente, letra D, de Deus. Que bom que você assistiu essa videoaula. Espero que tenha gostado. Se você tiver gostado, curte aí, se inscreva no canal, beleza? O que tem na prova do Elen, o que tem na prova do Elen, eu me tria, essa sempre tem.